Olha aqui, dois menores apreendidos, enquanto andavam com uma arma caseira em Timon, ali nas ruas de Timon. Eles tentaram se desfazer da arma, mas acabaram detidos. Porque menor pode andar com arma, pode fazer o que quiser, que não vai preso, é só detido, né? Muito embora, a gente pensa que é só isso, mas aí surge o nome. Na hora que ficam adultos, já estão marcados pelo crime, o que é uma pena, né, Sérgio Alonso? A Guarda Civil Municipal de Timon, em Rondas, no bairro Cícero Ferraz, aqui na cidade de Timon, avistou dois elementos em atitude suspeita. Logo, eles deram voz de parada e com eles, que são menores, foram encontrados, ou melhor, foi encontrado um simulacro. A gente vai conversar aqui com o grande Aguiar para contar para a gente como é que foi essa ação. O GSM Aguiar, conta para a gente, como foi? Fazendo um ronda ali na área do Cícero Ferraz, próximo ao Leonel Brizola, avistamos dois indivíduos suspeitos. Ao averiguar que eles tinham observado a viatura se aproximar, jogaram o objeto próximo ao mato. E encostamos nos mesmos, fizemos a abordagem e ficamos na dúvida do que seria o objeto. Ao fazer uma busca no mato, encontramos uma arma de fabricação caseira que a gente chama como calça-bala. E detalhe, essa calça-bala é de dupla munição, é municiada duplamente. Ou seja, eles estão cada vez mais atualizando o crime, né? Ou seja, uma arma que é semi-industrial nesse caso, né? Porque já são duas munições? Exatamente, estão aperfeiçoando. E de acordo com a determinação da comandante Kelly Veras, é para nós identificar ainda mais essa área que está tendo muita denúncia de roubos, assaltos e indivíduos que andam armados naquela área. Aí o trabalho da Guarda Civil Municipal de Timon, aqui, realizando várias apreensões, prisões também. Mas dessa vez, foram dois menores, foram apreendidos e trazidos aqui para a central de flagrantes de Timon. E uma arma de fabricação semi-industrial foi tirada de circulação.